Que bom estar com você. Grande privilégio meu, para o meu coração de cristão que ama muito você e que deseja transmitir ao seu coração verdades fundamentais que podem transformar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. Por isso que a escritura diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então o fato de ser transformado em uma nova criatura é o resultado da metamorfose extraordinária que nós experimentamos quando chegamos a Cristo e a nossa velha natureza morre dando lugar a uma nova natureza, a natureza de Cristo em nós. Isto chama-se novo nascimento. E a poderosa mensagem do evangelho da cruz é que pode transformar sua vida e a vida de todos aqueles com quem você se relaciona. Portanto pregar a mensagem do evangelho de Jesus que gera arrependimento, que gera convicção de pecados, que gera confissão e mudança, esta é a grande mensagem que nós como cristãos temos a responsabilidade de proclamar. O mandamento que quero deixar hoje com seu coração, entre os 25 que as escrituras do Novo Testamento nos revelam, este mandamento fala sobre não mentir uns aos outros. E é o apóstolo São Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versos 9 e 10, quando ele diz assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Lembra que eles falem da velha natureza? Já se despiram do velho homem com suas práticas, revestiram-se do novo homem criado em Cristo Jesus, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo está dizendo, vocês, portanto, não têm mais a natureza do diabo, que é mentiroso desde o princípio. No registro de João 8, 44, assim Jesus falava com os judeus dos seus dias, que eram mentirosos por excelência. E Jesus dizia, vocês são filhos do mentiroso por excelência, o diabo. Vocês têm o diabo como pai, porque vocês são mentirosos. Mentir é mudar a verdade. Mentir é criar um novo, uma nova visão de determinada verdade. Hoje em dia, vivemos a era do fake news, da mentira, do engano. É a era do fake news, portanto, é a era do anticristo. Isso é o espírito do anticristo. É o espírito do fake news, que está cheio. As autoridades políticas da nossa nação estão usando o tempo inteiro esses fake news. E muitas vezes nós estamos sendo influenciados por esses fake news, dado a nossa ignorância de verdades do evangelho de Jesus. Portanto, é importante você considerar esse fato, que é um mandamento. Não mintam uns aos outros. Como é que eu posso não mentir? Revestindo-se da nova natureza de Cristo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, diz o apóstolo João. Amados, amêmonos uns aos outros, porque o amor é de Deus e quem ama é nascido de Deus. É nova criatura. Não é o que é dizimisto, o que é ofertante, o que é membro desta ou daquela organização religiosa. Não! É aquele que é nascido de Deus, que você pode ser membro de qualquer organização. Por mais fantástica que ela seja. E você ir para o inferno. Porque não conheceu a graça de Deus que o transforma em uma nova criatura. A criatura criada em Cristo Jesus para viver em justiça, verdade e santidade. Hoje eu estou usando uma camisa lembrando a história de um dos homens que eu admiro muito. Já de saudosa memória, Nelson Mandela. Estive lá no Museu do Apartheid há alguns anos atrás. E saí de lá emocionado de ver um homem que foi capaz de viver na verdade, como cristão. Mesmo sendo pressionado. Mesmo de uma forma desleal, desonesta e covarde. Sendo violentado. 27 anos esteve prisioneiro. E 27 anos falou a verdade. Viveu na verdade. Defendeu a verdade. Para expressar a vida daquele que para ele era a sua própria vida, Jesus. Que nós aprendamos isso. Esta camisa trouxe para lembrar-me de um homem que foi capaz de dar a sua vida para viver na verdade. Nós temos muito maior razão para viver na verdade. Porque agora podemos vestir as vestes de Jesus para expressar a vida de verdade que ele deixou para mim e para você. Andar na verdade. Viver na verdade. Falar a verdade. Com integridade. Este é o resultado da nova vida que há em Cristo Jesus. Eu e você podemos viver e expressar esta nova vida. Você é precioso demais para o meu coração. E esses mandamentos que estou deixando com você é para reforçar a sua convicção de que é possível sim praticar estas verdades quando Cristo torna-se a nossa vida. Beijo grande para você. Nunca esqueça. É por causa de Jesus que eu amo. Amo sim. Amo muito. Você. Amo sim. Amo. 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 Amo.